Boa noite Angola, boa noite mundo, hoje pela primeira vez, live stream The Room, nosso convidado hoje é mais do que especial e dispensa qualquer tipo de apresentações. Temos aqui o mestre, o maestro, o mestre dos mestres, como eu sempre digo, DJ Paulo Alves. Música Primeira pergunta que eu quero fazer é, quem é Paulo Alves? Bem, Paulo Alves é um jovem, nascido em Angola, que completou 40 anos ontem. Nasci em 5 de junho de 1978, na altura os meus pais viviam no bairro Prário, que é um bairro conhecido pelo movimento cultural que teve na época colonial e pós-colonial. Então pronto, mas depois fui logo viver para a Marginal com cerca de um ano, onde passei a minha infância inteira e grande parte da juventude. Conta Paulo, quantos anos como DJ? 23 anos, 23 anos. Eu comecei com o Ricardo, que é meu irmão. Quem é o mais velho? Eu tenho sempre essa dúvida. O Ricardo é mais velho há um ano e meio. Ok. Mas começamos juntos em 1995. O nosso primeiro programa foi para o ar a 25 de abril de 1995 e foi essa data que nós escolhemos como início de carreira. Na verdade, começamos um bocado antes e logo depois de começarmos o programa de rádio, tivemos o primeiro contrato. E as pessoas não liguem-se, eu em muitas passagens disser tivemos em vez de tive, porque eu e o Ricardo sempre tivemos amanhã. Tivemos uma carreira muito junto, agora um bocado mais a dar um solo, mas continuamos também a ter trabalho. Sempre que é possível fazem os dois. Exatamente. E depois, no primeiro ano, apareceu logo 3, 4 meses depois do programa de rádio começar, tive o primeiro convite para tocar numa discoteca, que era o Paralelo 2000. Em que ano? Em 1995 ainda. O programa foi para o ar a 25 de abril. Eu penso que, estou assim meio em dúvida, mas acho que uns 3, 4 meses depois, surgiu o contrato para a discoteca e foi a primeira residência no Paralelo 2000, que era uma casa emblemática em Angola. Tinha acontecido a reabertura e tive a oportunidade de dividir a cabine, primeiro com o DJ Vadinho, que é um... O DJ Vadinho é um ícone. Exatamente. Eu conheci o DJ Vadinho no Lubango agora. E para mim, deixa eu dizer, que para mim é dos DJs com mais, sim, com muito talento e com muita, muita, muita estrada. Tem que reconhecer a música. O Vadinho já andou o país inteiro, pronto. Então, depois dividimos a cabine também com o Malvado, isso em 96, para aí. Então, pronto, foi o primeiro contrato para uma discoteca. Cota Paulo, eu tenho uma pergunta que, de certa forma, hoje já não se passa a isso, mas eu quero perceber. Em 95, quando começaste, já eras DJ de House Music só? Sim, sim. Como é que o pessoal percebeu isso? É um estilo que veio da Europa, não é o que é hoje o Afro House e tudo mais, mas tinha apenas influência da Europa e de outros países. Como é que foi o começo? Para as pessoas que viveram esse momento, que saíam à noite e etc., devem se lembrar que o movimento de música eletrônica em Angola começou primeiro no pandemônio. O pandemônio era ali? Ali a subir a banca. A banca, a banca, já, já, já. Nos anos, finais dos anos 80 e início dos anos 90. Mas eles, na verdade, faziam uma mistura, apesar de não sair ainda, era muito jovem, não saía, mas ouvia, e ouvia as pessoas a falarem, etc. Havia uma mistura entre tecno, House e algum kizomba, não é? Na altura só se tocava música eletrônica com discos de vinil e houve um boom da música eletrônica em Angola no início dos anos 90, falo de 92, 93, com o Top Leza. E teve muitos anos em que já tínhamos DJs de música eletrônica, como Claudio Silva, Ruka Fonsoni, depois um bocado Mauro Madalena, etc., que já eram muito conhecidos. Mauro Madalena e o Madabaia. O Madabaia. Já eram muito conhecidos, o Claudio Silva disse há pouco. Então, houve um boom da música eletrônica em Angola, haviam eventos do Top Leza, haviam umas raves, e aí deixa eu dizer que as pessoas às vezes confundem o nome rave. Nós em Angola já tivemos verdadeiramente... Rave, de verdade. Não, uma... Música eletrônica, não é? Aproximada rave, porque a rave nos anos 80 e 90 eram eventos muito... Era para um, entre aspas, um submundo, não eram eventos muito anunciados, eram feitos em sítios escondidos, muitas vezes sem grandes autorizações, era uma coisa meio escondida, e as pessoas atualmente... Eu não gosto quando as pessoas diziam, pá, gostei da vossa rave do Mix FM, o Mix FM nunca fez uma rave. O Mix FM fez eventos de música eletrônica e continua a fazer, então pronto, mas depois de 97 houve um desaparecimento da música eletrônica, porque, na minha opinião, é que era muito difícil conseguirmos música. Quem comprasse um vinil que tapasse a parte onde vem o DJ, etc., ninguém... Ninguém sabia que música era. Acredito, havia DJs nos anos 90 que tocavam uma música há 5, 6 meses e ninguém mais tinha. Ou seja, porque o circuito de distribuição do vinil era muito... Era diferente. Era diferente, não era para todo mundo. Ser-se DJ naquela altura era muito mais difícil, claro, porque as coisas mudaram agora e para melhor, não é? Ao longo desses 40 anos de idade, para além de DJ, fez outra coisa? Sim. Eu fui durante muito tempo... Trabalhei na rádio, porque eu entrei na rádio com um programa, que era o Alta Atenção, em 1995, mas logo depois de entrar para a rádio e começar a fazer programa, começou a despertar em mim aquele gosto pela rádio. E durante muitos anos fui sonorizador da rádio, já tive viagens para fora do país para fazer coberturas jornalísticas, já tive várias vezes no Palácio Presidencial, por exemplo, a fazer transmissões pela LAC, e eu trabalhei cerca de 10, 15 anos em rádio. Agora estou mais... estou como colaborador, mas já já trabalhei, já fui efetivo da Rádio Nacional, já fui efetivo da LAC, tenho curso de operação de PA, som para a banda, mas nunca... Nunca usou o curso. Nunca pratiquei, mas acaba por me ajudar como DJ, tenho noções muito avançadas sobre som, sobre equipamentos, etc. Isso ajuda-me. Eu ontem, no aniversário do Cota Paulo, tive a oportunidade de ver o filho mais velho, que, pelo que tudo indica, já tem seguido esses passos de DJ. Conselhos da ele, por exemplo, o que acha disso? Assim, é o incentivo. Claro que digo para continuar a estudar, porque nem sempre, nem sempre nós conseguimos vingar como DJs. E quando digo conseguir vingar, é conseguir conseguir com que a vida, com que nós ganhamos com DJs, sirva para sustentarmos, para a família e etc. Mas aconselho, se ele gosta disso, eu já dei conta que ele gosta muito. Desse o meu caso, o filho do Ricardo também gosta. O filho do Cota Paulo, que idade tem? O meu filho tem 15 anos. E se ele, por exemplo, agora com 15 anos tivesse que, pelos cálculos que eu fiz, o Cota Paulo começou com 17. Mas eu acho que foi antes. Sim, 17. 17 foi quando, são 23 anos, foi quando começou o contrato e tudo mais. Mas antes disso já tocava. Se ele agora com 15 anos tivesse que entrar para a estrada, entrar numa label, tivesse muitas dadas, como é que o Cota Paulo iria gerir isso? Não sei. De ver o filho ou colega. Ia depender muito do impacto da carreira dele. Mas da maneira que as coisas estão, eu aconselho mais a tocar em ambientes de família, ambientes na escola. Ele muitas das vezes pede para sair, para ir para eventos. Se for um evento diurno e se for aberto a jovens, etc., levo comigo. Mas não gosto muito de levar para a noite. Não digo que não saia a vez à noite, num evento ou outro, pontual. Mas fica lá numa zona, mais num cantinho. E não gosto muito de o meter ainda no mercado de DJs. Claro que ele tem equipamento em casa, pratica. Se tiver uma festa de um amigo, bem-vindo. Se tiver uma festa do colégio. Mas não quero expor ainda ao grande mercado. Ao grande mercado. Cota Paulo, 40 anos de idade, 23 anos dedicado à música. Esses 23 anos foram únicos exclusivamente à House Music? Eu sempre tive virado para a música eletrônica. Mas em alguns sítios, por exemplo, quando fui residente no Paralelo. Uma vez o Nelo, isso é meio caricato. Uma vez o Nelo, dono do Paralelo. Falecido dono do Paralelo. Uma pessoa muito conhecida nos anos 90, 80, 90, exatamente. Aquele tempo era o cara. É. E o Paralelo era uma das grandes casas do Andri, de Angola. E eu e o Ricardo fizemos... A casa estava meio gasto, não é? Foi um daqueles dias que a casa não estava muito cheia. E fizemos um set, tipo, de três horas de quizomba. Então, fizemos esse set assim de três horas. E ele depois disse, pô, não precisavam de exagerar. Então, depois o Ricardo também teve um tempo no... Tocou com o João Reis. Já tivemos alguns... Por uma questão de mercado, já tivemos... Adaptaram-se. Exatamente, mas eu muito menos. Lembro que foi só no Paralelo, um bocado. Era um bocado por obrigação. Mas sempre tive ligado a música eletrônica. O Cota Paulo, neste momento, não quero errar. Espero que se tiver errado, que seja corrigido por ti. Eu acho que és dos DJs mais premiados em Angola. Eu acho que és dos mais. Eu sei, sim. Eu tenho noção que tens. Três prêmios no Angola Music Awards. Sim. Três prêmios do Moda Luanda, melhor DJ. Agora o Música... O Zama tiraram a categoria de melhor DJ. Não sei porquê. Não sei se há muita confusão. Não entendo. Eu não sei, mas os mesmos a ganhar. Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. E há aqui uma coisa que eu digo algumas vezes. Eu quando recebi o terceiro Angola Music Awards, eu quis chegar ao palco para receber o prêmio e dizer que no ano a seguir não ia concorrer. Porque achava que sim, devia deixar... O público é votação. É votação, mas pronto. O público é livre. Só que quando é tal coisa, é tal coisa. Quando vou lá para cima, aquela gente toda da frente, perdemos em algumas coisas. Esqueceste. E não disse isso. Mas fiquei triste de ver que no ano a seguir tiraram a categoria de DJ. Fizeram uma homenagem ao João Reis, merecida. Merecida, sim. Porque o João Reis para mim é um dos maiores ícones do DJ em Angola. Conta, Paulo. É. A nova geração. O que é que vê de bom? O que é que vê de mal? O que é que tem a dizer sobre a nova geração dos DJs? Vem com muita força. Temos muitos jovens DJs talentosos. O que eu acho de negativo é que muitos seguem. Vêm um a fazer uma coisa. Seguem a moda. E seguem. Conta, Paulo. Vou citar alguns nomes de algumas pessoas. Gostaria que comentasses sobre esses nomes. O que terias a dizer. Pessoas essas estão ligadas ao mundo do entretenimento. Outros não estão ligados ao mundo do entretenimento. Pessoas do nosso dia a dia que nós comentamos. Posso? Feres assim um fácil ou um difícil? Bora, tanto faz. DJ Movado. Um dos grandes nomes do DJ em Angola. Talvez tenha sido o primeiro. Talvez não. Foi o primeiro DJ que nos mostrou. A internacionalização. Que começou a sair de Angola. Começou a fazer outros palcos. Eu respeito muito o malvado. Porque não é fácil nesses anos todos. Manter o nível que ele mantém. Pode ter em algumas alturas menos datas do que em outras. Mas é um exemplo para o DJ em Angola. Trichu. Trichu. Um grande promotor. Dos mais ousados. Faz eventos muito interessantes. Muito interessantes. Já tivemos oportunidade. Já tivemos oportunidade. Nós, Mix FM. De trabalhar com Trichu. Na Fanta DJ Tour. Eu lembro de uma passagem do Trichu. Que ele perguntou se o evento seria só da Oz Music. E nós dissemos que sim. Ele disse, não. Isso não vai funcionar. E hoje o Trichu dá-nos os parabéns. Por termos essa ousadia. De fazer uma tour só com a Oz Music. E ele disse que isso mudou um bocado. A maneira de se fazer festas em Angola. Porque as nossas festas eram muito viradas. Porque zomba, samba, etc. Samba. E depois começamos a... É uma pessoa tal como o malvado. Para mim o Trichu em termos de eventos. Já fez grandes eventos. Por exemplo, muita gente não sabe. Que ele... Teve num grupo de pessoas que levou o Bobo Sinclair a Portugal. Quando o Bobo Sinclair estava no auge da carreira. E que até o DJ malvado tocou nesse evento. Então há que se respeitar também. Ricardo Alves. Ricardo Alves. É o meu irmão. Começamos a carreira juntos. Damos-nos bem. Às vezes temos algumas... Algumas discussões. E próprio. Se marido e mulher lutam. Exatamente. Porque não os irmãos. Mas eu e o Ricardo lutávamos mais quando éramos miúdos. Quem ganhava? Jogávamos. Quem ganhava? Não. O Ricardo era mais velho. Ele levava sempre a melhor. Até agora? Até agora? Não. Agora já não lutávamos. Já não temos idade para isso. Tenho... Tenho um... Um respeito muito grande pelo Ricardo. Tanto como irmão. Muito cedo percebeu-se que a produção musical o iria levar para outros palcos e dedicou-se, continua a dedicar-se à produção musical. E isso tem feito com que... Não só produção musical, como disse, é um ótimo DJ. Eu tenho feito com que pise alguns palcos fora da Angola. Tem um mercado praticamente baseado atualmente em Portugal. Está praticamente baseado em Portugal. Mas é um bom DJ e é uma força para a música eletrônica em Angola. Da beleza. Eu acho piada, piada nas chamas dele. Já tive a oportunidade de conversar algumas vezes. Com o Rico? Eu não sei se ele é rico. Deve ser de espírito. De espírito. Mas faz gosto das brincadeiras dele. Até agora, acho piada. Já estive com ele na televisão e etc. Acho piada. Tem o lado dele. Tem o público que gosta dele. Há dias, por acaso, estava na televisão e ele apresentou uma música que fez com o Yuri da Cunha. Para mim, muito bem feita. Uma música com... É música mesmo. Com substância. E gostei de ouvir a música. Claro que ele tem essa questão das redes sociais. É a forma dele de estar. Exatamente. Já tivemos outros casos. Por exemplo, como... Não quero comparar, mas já tivemos, por exemplo, o Lombada. Que depois... Hoje já ninguém sabe onde é que anda. Não sei se não será um... Como é que eu posso dizer? Como nós dizemos aqui em Angola, um estalo do momento. Mas vamos lá ver. Se calhar ele tem... Ele, para mim, tem jeito para ator. Interpreta bem o papel de rico. Exatamente. Black Coffee. Black Coffee. Talvez a figura mais importante do DJ é a África atualmente. Tem levado o nome da África do Sul e tal. E, de certa forma, o nome da África... Levou a África nas costas, nesse momento. Para o mundo. É tal coisa de teste talento, mas faltava ali alguma coisa no Black Coffee. Faltava um pedido. Exatamente. Faltava aquele momento em que... Ele sempre foi um bom DJ. Sempre teve uma carreira muito, muito... Com foco. É uma pessoa, para mim, muito séria. Eu conheço o Black Coffee. Conheço, não só nas pistas, conheço pessoalmente. Converso com ele muitas vezes. Já toquei cinco ou seis vezes com o Black Coffee. Já tive a oportunidade de andar um dia inteiro com ele em Lisboa, por exemplo. E, para além de... É um embaixador... Para mim, é um embaixador do Afro House no mundo. Ele está a conseguir fazer com que o mundo mais... Hoje são o Afro House e até muitos comecem a produzir. Atualmente, nós já temos, por exemplo, grandes nomes do DJ mundial, como o DJ Tiesto. Nos estilos de música que toca, já parece o Afro House. Ok. Isso é muito para o Black Coffee. Eu vejo alguns depoimentos de DJs internacionais a dizer que gostam do trabalho dele. A residência em Ibiza... No oder´s an지는 Ibiza. Deu um impacto muito grande. Ele entrou para uma grande agência nos Estados Unidos, que trabalhe com artistas, com DJs super conhecidos. Então isso mudou completamente a carreira dele. E eu penso que ainda dará mais para o mundo, com o DJ... com o seu talento, com o seu trabalho. Doutor Paulo, dá-me o teu top 5 dos melhores DJs do mundo? Angola. Eu vou me focar pelo impacto que as carreiras têm. Eu respeito muito o João Reis, por ser um ícone, por ser um senhor da música, do DJ em Angola. DJ Malvado, DJ Jeff, Capiro. Deixa lá ver. Depois deixa-me ver um DJ de pó. Da nova geração? Um DJ da nova geração, sei lá. Da nova geração temos grandes nomes. Temos o Pizze Boy e o Kelson como dupla. Temos, eu vou já sair dos 5 e vou fazer mais. Fazendo, só faltam um. Temos, por exemplo, um Hélio Baiano, que tem uma carreira muito, também, ligada a um bocado da produção. Também tem uma carreira sólida. A promoção de eventos. Epá, temos uma série de DJs. Sim, tá fechado. Tem o top 5 dos promotores. Top 5 dos promotores. Deixa-me ver. Trichu. Mas atenção, quando... Não quero dizer... Por ser o primeiro nome... Não quero dizer que é o número 1. Sim, sim. É a tua primeira referência. Exatamente. Trichu. O partido, sim. Porque vocês têm uma ousadia muito grande. Não é qualquer um que faz um evento num dia, numa cidade, num outro dia, numa cidade. E fazer eventos fora da Nola. Eu sei que tu já fizeste eventos em, sei lá, 3, 4 países, 5 países. Portugal, Estados Unidos, Brasil, Moçambique. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. África do Sul. África do Sul. Posso citar nomes para te ajudar? Não, agora temos, por exemplo, a conexão com uma força muito grande. É um grupo grande, vários promotores também têm uma força grande. Fui aí, porque têm feito eventos com muita, com dimensão. Aqui, muito, muito, não sei se seria considerar o Chillout. É uma casa, mas tem produções muito, muito boas. Sim. Tem produções muito boas. Muito só. Não faz, não faz, não faz, pronto. Sei que faz eventos aqui em Angola, e no verão, faz em Portugal. Talvez, talvez, incluísse o Luís do Chillout, que é uma força também muito criativa. Top, 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 top. O teu top 5 de cantores? Isso. Top 5 de cantores. Tudo nacional. Paulo Flores. Ok. Pai Grande. Iola Semedo, Eduardo Paim, para mim, que continua a ser um... O rei da Kizomba. Anselmo Ralf, pela carreira, bem... Talvez, ultimamente, o Matias Damage, também, pelo impacto da carreira internacional. Conselhos Epidestas, peço à nova geração de DJs, independentemente do estilo, de modo geral, o que é que tu dizes, o que é que tens a dizer a eles, os que hoje estão a ver e estão a acompanhar o nosso direto, que têm a pretensão de entrar para o mundo do Jing, o que é que tu tens a dizer a eles? Os que estão para entrar, os que já estão, os que já têm 10 anos de carreira. Que valorizem a nossa classe, sejam profissionais, porque também vejo DJs com atitudes não muito positivas, há uns que não cumprem com os calendários, com os eventos, não seguir ou que venham a fazer e querem fazer. Não digo em termos de fazer as mesmas misturas, mas os estilos. Eu dou conta agora, por exemplo, que muitos exageram nos efeitos das músicas, acho que... Não tocam sem efeitos. Eu vejo DJs que não sabem misturar sem efeito. E depois a questão do tempo das músicas, do tempo que as músicas tocam. Não estou a dizer que tenha que se tocar a música inteira, não. Mas eu ouço às vezes a tocar em 30 segundos, 1 minuto de uma música. Uma música é uma história. E se... É a mesma coisa, começamos a contar uma história e vamos logo para o fim. Não é? Cortamos ou cortamos. Acho que tem-se respeitado um pouco esse quesito. que trabalhem, não pensem só no sucesso. Há muita gente que vem ter comigo a perguntar qual é a chave do sucesso, por exemplo. Que trabalhem, que usem as ferramentas que estão à nossa disposição atualmente, redes sociais. Tentem ter bons agentes. E aí quando falo de agentes também não são meros atendedores de chamada, como temos em Angola, não é? Que são pessoas que... Saibam negociar, que saibam tratar clientes, saibam colocar o DJ num outro nível. Exatamente, que preencham a agenda dos DJs, tentem meter, dependendo do trabalho e do perfil do DJ nos eventos certos. Mas pronto, profissionalismo acima de tudo, sabermos o que queremos fazer, termos um norte para a nossa carreira, são coisas importantes. E praticar, claro. Só para puxar, quero que o Cota Paulo explique um bocadinho o que é a parceria Paulo Alves e a Ballantines. Vejo todos os dias, eu sigo o Cota Paulo e vejo que o Cota Paulo todos os dias tem ou uma garrafa de Ballantines ou um copo de Ballantines. Isso a mim influencia, pelo menos a mim. O que dirá os outros 350 mil todos os dias? Isso é uma publicidade indireta, não é? Chama-se publicidade indireta. Mas é um dos, faz parte do contrato. Faz parte do contrato. É o deal. Aliás, tu trabalhas com artistas e sabes disso. Mas é muito importante e deixa-me dizer que nós até podíamos fazer mais, não é? O mercado em si também, aconteceram algumas mudanças no mercado angolano e algumas coisas podem ter ficado por fazer. Mas, com certeza, é muito importante essa relação de cinco anos. Vamos ver se passamos para o sexto ano do contrato. Mas é muito importante porque ajudou em impulsionar a minha carreira nos últimos anos e agradeço essa parceria. O que eu digo é o win to win. Tanto eu ganho com Endres como marca. Se não, também já tínhamos acabado o contrato, não é? Mas, muito feliz. Gosto da parceria que nós temos. Gosto da relação que tenho com as pessoas da Ballantines. E eu acho que é muito importante para qualquer artista estar associado a uma grande marca. Porque dá uma exposição grande, como disse há pouco. E pronto, é isso. Acima de tudo criamos uma relação de amizade. Não só profissional, mas uma relação de amizade. Fiquem ligados, segunda parte, entrevista com Paulo Alves. Vamos agora para a parte do tocar. Adoço. O adoço que eles gostam. Eu vou你们 agradeço para a galera para pegar. Assim já se assistiu. Semamonis. Se�장ou agora e ainda tenha uma espécie de foto. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA